Eita manhia! Danada! Que abundância, meu irmão! Assim você vai matar papai, viu? Esse aí que é seu marido, é? Sabe de nada, inocente! Vim! Vim ordenar! Eita manhia! Danada! Que abundância, meu irmão! Assim você vai matar papai, viu? Esse aí que é seu marido, é? Sabe de nada, inocente! Vim! Vim ordenar! Eita manhia! Danada! Que abundância, meu irmão! Assim você vai matar papai, viu? Esse aí que é seu marido, é? Sabe de nada, inocente! Vim! Vim ordenar! Eita manhia! Danada! Que abundância, meu irmão! Assim você vai matar papai, viu? Esse aí que é seu marido, é? Sabe de nada, inocente! Vim! Vim ordenar! Eita manhia! Danada! Que abundância, meu irmão! Assim você vai matar papai, viu? Esse aí que é seu marido, é? Sabe de nada, inocente! Vim! Vim ordenar! Eita manhia! Danada! Que abundância, meu irmão! Assim você vai matar papai, viu? Esse aí que é seu marido, é? Sabe de nada, inocente! Vim! Vim ordenar! Eita manhia! Danada! Que abundância, meu irmão! Assim você vai matar papai, viu? Esse aí que é seu marido, é? Sabe de nada, inocente! Vim! Vim ordenar! Eita manhia! Danada! Que abundância, meu irmão! Assim você vai matar papai, viu? Esse aí que é seu marido, é? Sabe de nada, inocente! Vim! Vim ordenar! Eita manhia! Danada! Que abundância, meu irmão! Assim você vai matar papai, viu? Esse aí que é seu marido, é? Sabe de nada, inocente! Vim! Vim ordenar! Eita manhia! Danada! Que abundância, meu irmão! Assim você vai matar papai, viu? Esse aí que é seu marido, é? Sabe de nada, inocente! Vim! Vim ordenar! Eita manhia! Danada! Que abundância, meu irmão! Assim você vai matar papai, viu? Eita manhia! Sabe de nada, inocente! Vim! Vim ordenar! Eita manhia! Eita manhia! Eita manhia! Eita manhia! Eita manhia!